Entre o amor desesperado que sentiu por Cláudio e a paixão romântica que passaria a viver com Alexandre, ele encontrou o tempo de se apaixonar pela caixa do supermercado. Passei grande parte de minha vida dentro do cinema. E em cada momento sonhei para que a vida fosse igual aos filmes que via. Laura, larga essa porta que eu tenho hora. Olha, se você não me deixar embora agora, eu nunca mais falo com você, entendeu bem? Separa aqueles livros que eu te emprestei, porque agora eu vou ter que passar para a Lídia. Não tem obrigação de ficar ouvindo uma coisa dessa, Raimundo. Olha que você vai procurar a tua turma, tchau! Para! Garçom, mais um choppinho, o último, prometo. Você quer? Ah, sei. Pode ser. Mas assim, assim, estamos de repente. Perguntei do chão. Frederico. Essa manhã eu acordei de um pesadelo e descobri que eu havia me transformado em uma vaca. Você já deve ter ouvido falar que eu vou me casar daqui a alguns dias. E eu quero que você saiba que eu nunca te esqueci. Todo esse tempo que eu fiquei fora, eu não consegui te esquecer. E eu gosto de você. E você eu não sei de quem gosta. Eu não quero que você vá ao casamento se essa ideia é por acaso te passar pela cabeça. Você é uma pessoa boa, sem nenhum talento para as coisas práticas. Eu tenho muito talento para as coisas práticas e sou uma pessoa má. Mesmo sendo má, eu espero que você seja muito feliz. Adeus para sempre, Terezinha. No momento, não posso atender, porque estou morto. Cansei de me queimar por dentro e por fora. A vida é apenas indagação do achado e aguda espostejação da carne do conhecimento. E o amor, meu caro amigo ou amiga, este não consola. Nunca de nuncares.